No Show Me Tech Trio de hoje, falamos sobre a criação de um emulador que permite jogos antigos de iOS serem reproduzidos em computadores com Windows ou Mac OS, de forma nativa. Também vamos comentar a criação das botas do Mario, que foram expostas na loja da Nintendo em Nova York, em celebração ao dia do encanador mais famoso do mundo dos videogames. Por fim, não poderíamos deixar de falar sobre o sabre de luz apresentado pelo chefe dos parques da Disney durante sua passagem pelo South by Southwest 2023. Antes de começar, já peço pra você dar aquela ajudinha com o seu like no vídeo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder as notificações. Esse é o Show Me Tech Trio, o seu trio semanal de notícias. Às vezes bate aquela nostalgia, uma vontade de jogar uns jogos antigos, e bem, o iOS é um dos sistemas operacionais mais famosos do mundo, com vários jogos icônicos que estão sendo deixados para trás. Não tem como negar que às vezes dá vontade de reaproveitar essas experiências e também aproveitar alguns desses jogos em telas grandes. A desenvolvedora Hikari Noiyumi criou o emulador Touch HLE, que, na prática, consegue fazer alguns jogos mais antigos rodarem computadores com Mac e Windows. Em seu vídeo explicativo, ela cita que, no momento, apenas jogos não tão populares assim podem ser reproduzidos pelo emulador. Especificamente, ela criou este aplicativo para conseguir jogar Super Monkey Ball, lançado em 2008 para iOS, diretamente no computador. Por enquanto, jogos que um iPhone mais recente roda ainda não podem ser reproduzidos no Touch HLE, devido a exigirem um hardware mais avançado que não está presente nos computadores atuais. O aplicativo, criado por Hikari Noiyumi, também consegue reproduzir músicas, simular toques na tela e possui suporte para o uso de controles para uma melhor jogabilidade. Ele também lembra que qualquer pessoa pode baixar o aplicativo e fazer a instalação em seu computador sem se preocupar com direitos de distribuição. A profissional não usou o código da Apple para evitar a engenharia reversa e, consequentemente, acabar recebendo um processo por isso. E você, testaria um aplicativo como este? Caso você não saiba, em inglês a gente fala as datas colocando o mês antes do dia. Ou seja, o dia 10 de março fica estilizado como Martin ou Mario. É isso aí. O dia 10 de março é usado pela Nintendo para promover o famoso encanador. Além de descontos especiais que podem ser aproveitados por jogadores de todo o mundo no Nintendo Switch, A Nintendo e a Illumination, em parceria com a Red Wing Shoes, desenvolveram uma versão em tamanho nada convencional das botas do Mario. Os sapatos foram expostos na loja da Nintendo localizada no Rockefeller Plaza, em Nova York. Todas as pessoas que passarem pelo local a partir dos 10 de março de 2023 poderão ver o par de botas expostas sobre o famoso bloco amarelo de interrogação dos jogos. No mesmo dia, quem esteve no local também pôde ver uma cópia bastante real da vã utilizada pelos irmãos Mario e Luigi em seus trabalhos. Os visitantes também foram presenteados com um posto de Super Mario Bros. O Filme, que no Brasil está com data de estreia marcada para 5 de abril. Um imã que serve como cartão de visita de Mario e Luigi também foi dado de brinde para todos. Será que poderíamos ver alguns desses brindes no Brasil quando o filme for lançado por aqui? Esperamos que sim. O South by Southwest começou no dia 10 de março de 2023 e vai até o dia 19. Muitas novidades do mundo da tecnologia estão sendo apresentadas nesse período. A Disney marcou presença no evento e Josh D'Amaro, chefe dos parques da empresa, mostrou um sabre de luz bastante parecido com os que vemos nos filmes e séries. Leslie Evans, do time de pesquisa e desenvolvimento dos parques da Disney, citou que o projeto não foi fácil de ser tirado do papel. E o grande desafio era construir momentos cinematográficos no mundo real. E eles conseguiram, uma vez que o modelo consegue ser retrátil, brilhante e tão legal quanto o que vemos nas lutas dos personagens. Apesar de a novidade ser uma realidade, a Disney não se pronunciou sobre o funcionamento interno do sabre de luz na vida real. Entretanto, uma postagem em uma página de patente do Google mostra que o modelo tem um efeito de iluminação em uma lâmina de plástico retrátil. Por mais que lembre os instrumentos de defesa semelhantes aos dos personagens de Star Wars, o objeto não passa de uma lâmina de plástico retrátil iluminada conforme os carretéis ou bobinas são desenroladas. O mecanismo utilizado para exibir ou guardar a lâmina de plástico lembra as fitas de carpinteiros, que se desenrolam conforme o apertar de um botão. O modelo deve ser utilizado por personagens presentes no parque da Disney para que a imersão dos visitantes seja a maior possível. Esse foi o nosso trio que abre a semana para você ficar informado sobre as principais novidades do mundo da tecnologia. A gente também postou uma matéria com fotos e mais alguns detalhes sobre os temas do trio de hoje lá no nosso site. Então não deixe de acessar para não perder nenhum detalhe, beleza? Se você curtiu, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas novidades. Se você ainda tiver tempo, assista ao Shomitech Trio da semana passada, quando falamos sobre uma impressora que consegue imprimir bebidas. É isso mesmo. Eu sou Matheus Lopes e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.